Rottenflash é um sombrio jogo de terror lançado em janeiro de 2024. O título traz uma intensa jornada de sobrevivência por um hostil ambiente de terror cósmico. Nele o jogador precisará encontrar seu cachorro desaparecido gritando seu nome para obter respostas de onde ele possa estar. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa no qual você deverá explorar e avançar por uma aterrorizante rede de esgotos, isso interagindo com os mais diversificados tipos de itens espalhados pela localidade. Entre outras importantes atividades estão desbloquear passagens obstruídas, desvendar os segredos obscuros por trás de um culto misterioso, resolver enigmáticos quebra-cabeças além de encontrar armas e ferramentas que possam te proteger do ataque de criaturas hostis. Deixando destacado que o eficiente gerenciamento de recursos será sua principal chave para sobreviver às imprevisíveis adversidades. Rotten Flash está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. E aí Tchau! 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 Tchau!